Se você é advogado ou advogada, saiba de uma coisa. Se você comemorar uma decisão positiva que você teve no seu Instagram, na sua rede social, é possível que você seja representado na OAB e isso está completamente errado. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado, criminalista, professor de Direito Penal e candidato a Conselho Federal Suplente aqui em Mato Grosso do Sul. E essa regra que existe na OAB é uma regra extremamente subjetiva. Essa subjetividade presente nessa regra precisa mudar. Nós precisamos mudar a regra, porque você não poder compartilhar o resultado é um absurdo, já vou explicar o porquê, mas nós, no mínimo, precisamos ajustar essa regra para que nós retiremos das OABs a subjetividade. Eu fiz um vídeo faz pouquíssimo tempo, no meu stories do Instagram, falando sobre esse objetivo que eu tenho de, no Conselho Federal, conseguir a alteração dessa regra e que a nossa chapa tem um Conselho Estadual também de acordo com isso. E os recursos que você faz dentro do Tribunal de Ética, eles vão para o Conselho Estadual. Então, ter um Conselho Estadual alinhado, às vezes até um Tribunal de Ética alinhado dentro dessa visão de que o novo advogado deveria poder fazer o seu marketing digital de maneira mais livre, é muito importante. A reação que eu tive foi, um membro lá, representante, dentro não do Conselho de Ética especificamente da OAB, mas que trabalha nos meandres do Conselho de Ética da OAB, mandou uma mensagem. Não vou colocar o nome dele aqui por uma questão de respeito, ética, porque a nossa conversa foi muito respeitosa, mas vou colocar um trecho pra você ver. Percebe que essa frase dele no final, dessa questão de banalização, de uso das redes sociais, é um viés. E quando você coloca dentro da OAB pra te representar pessoas com esse viés, você está dizendo, olha, a subjetividade que existe na regra, você pode interpretar desse jeito. Esse é o problema, e por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você for votar nas eleições da sua OAB. Eu digo isso em qualquer estado, eu estou como candidato aqui em Mato Grosso do Sul, a nossa chapa é a chapa 11, porém, eu estou falando isso pro Brasil inteiro. No Brasil inteiro, você precisa, enquanto advogado e advogada, eleger representantes que estejam alinhados com esse pensamento. Não apenas no Conselho Federal, que é o meu objetivo, porque lá no Conselho Federal a gente ajusta a norma, a interpretação geral da norma, a portaria da OAB, a resolução da OAB, a gente consegue ajustar no Conselho Federal. Então talvez consiga tirar a subjetividade, ou, se possível, e eu vou lutar por isso, mudar essa norma. Deixar o advogado mais livre pra ele poder compartilhar os seus resultados. Deixar o advogado mais livre pra ele poder usar o seu marketing digital de maneira livre, já que essa é a forma mais fácil, mais rápida e de melhor acesso, porque é gratuita pra todos os advogados. É fundamental que você tenha isso em mente, se você é novo advogado ou se você é novo advogado. Se você não colocar pessoas lá que estão representando esse interesse, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão continuar com essas regras e vão continuar te dizendo que essas regras são pra te beneficiar. Elas não são pra te beneficiar. Quando eles falam lá em cima, no alto dos seus castelos do Conselho Federal, dá uma olhada em quem tá no Conselho Federal. Verifica se tem alguém que tá te representando lá. Não tem, por isso que eu quero te representar. Mas dá uma olhada no Conselho Federal. No alto dos seus castelos, eles fazem uma regra que restringe a sua possibilidade de conseguir clientes e dizem que é o melhor pra você. Porque os grandes escritórios vão ter muitos resultados pra mostrar. Se você entende de advocacia, e você já tá na advocacia há um tempo, você sabe que os grandes escritórios não estão concorrendo com você. Nós temos concorrentes dentro de nichos, nós temos níveis de concorrência. Um grande escritório, um escritório de massa, não quer saber do seu cliente. Um grande escritório de advocacia criminal, como é o caso, não quer saber do seu cliente, não quer saber de quem que você tá pegando ali no começo, quando você tá iniciando na advocacia. Ele quer os grandes clientes, ele pode até usar os resultados deles nos grandes clientes. Mas eles usam, eles usam, porque quando a gente chega num nível da advocacia, nós vamos ter casos que são de relevância a ponto de aparecer em grandes jornais, de aparecer na mídia, de aparecer em sites jurídicos. Isso é um compartilhamento de resultado indireto. Aí a pessoa proíbe você, que tá lá na ponta de compartilhar o seu resultado, a sua tutela, a sua liberdade, aquilo que você obteve pro seu cliente, pras pessoas ao seu redor, ali no seu Instagram, seus 500, 600, seus 1000, seus 2000, que estão ao seu redor, saberem que você tá advogando, saberem que você é bom advogado ou boa advogada, e saberem que você tem capacidade de resolver o problema deles pra poder indicar a você, e dizem que isso é o melhor pra você. Não é. Precisamos acabar com a subjetividade nas interpretações do marketing digital. Precisamos mudar a lógica do marketing digital. Por que eu digo subjetividade? Porque quando vem um representante da OAB falar comigo desse jeito, e ele foi super respeitoso, pô, ó, muito obrigado pela conversa que nós tivemos, não vou, como disse, falar quem é, mas quando ele vem dizendo que falar que o marketing digital deveria ser feito de maneira mais aberta é errado, a gente teria que ensinar as pessoas a usarem os provimentos que existem na OAB pra que elas fiquem naquele limite, e o resto é banalização da profissão, nós estamos demonstrando que a OAB, especificamente no caso a de Mato Grosso do Sul, porque é de lá que ela é representante, tem um viés. E você vai escolher se você quer manter esse viés ou se você quer mudar esse viés. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu sou um representante do marketing digital na advocacia desde 2011. Eu comecei a fazer vídeos pra internet, o provimento da OAB que regulamenta isso foi feito ali em 2020 e 2021. Desde 2011 eu tô fazendo marketing digital. Com base em quê? Nas regras éticas. Com base na lei. A lei já diz o que você pode fazer de regular e o que você pode fazer de irregular. e eu sempre estive caminhando dentro disso. Tanto é que se você olhar na OAB aqui de Mato Grosso do Sul, você vai ver que eu nunca tive nenhuma punição em relação a isso. Nenhuma. E eu faço marketing digital desde 2011. Sempre seguindo as regras. Porém, seguir as regras é diferente de se submeter à interpretação equivocada dessas regras por algumas pessoas. Se você elege a pessoa errada, o que vai acontecer é como já aconteceu em algum local do Brasil. Veio o TED e falou, olha, não pode usar o TikTok. Como se o TikTok fosse uma rede só de dancinha. E não é. Veio o TED e disse, você não pode usar uma rede social na sua advocacia. Como se ele tivesse poder pra isso. Só que, ele só faz isso. Eles só agem dessa forma porque existe um viés de subjetividade. Esse viés de subjetividade tem que acabar. E pra que ele possa acabar, você precisa pensar no momento que você vai votar na eleição do óbvio. Precisa pensar em quem você vai votar. Precisa pensar se você vai votar em alguém que tá alinhado com esse interesse, que é teu interesse, ou se você vai votar em alguém que tá alinhado com os interesses que são maiores. Aqui em Mato Grosso do Sul, a nossa chapa, a chapa 11, com o Lucas Presidente, a Thalita de Vice, e eu como candidato a Conselho Federal suplente, nós estamos totalmente alinhados com esse objetivo. Conselho Estadual alinhado, a diretoria aliada, e o Conselho Federal, tanto suplentes quanto titulares, todos alinhados com esse objetivo. Nós vamos lutar contra essa imposição de restrição absurda em relação ao marketing digital. Nós vamos tentar, ao máximo, flexibilizar essas regras. E se nós não conseguirmos, o nosso viés, o viés da nossa chapa, interpretativo, dentro dessa subjetividade, vai ser positivo ao advogado que tá fazendo marketing, e não negativo. Pensa nisso antes de votar. Compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder, independente do estado que você esteja. E se você conhecer alguém aqui de Mato Grosso do Sul, algum advogado aqui de Mato Grosso do Sul, manda uma mensagem pra ele. Fala pra ele eleger pessoas que estejam de acordo com esse viés. Eleger pessoas que vão lutar por ele e por você. Porque o Conselho Federal não luta por um estado. O Conselho Federal traz a norma de maneira nacional. Aqui em Mato Grosso do Sul, vote 11, chapa 11, com Lucas Presidente e Thalita Viz. Até mais. Música 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 Amém.